Gente, eu vou mostrar pra vocês agora o turista. Olha aí na sua tela. Este é o turista da Irlanda do Norte, que foi encontrado morto em um hotel aqui da Atalaia. A gente vai ao vivo saber como é que andam as investigações da polícia em relação a esse caso. Direto do portal A8SE. Mira Marques, boa noite. Olá Mariana, boa noite mais uma vez pra você e pra quem chega agora no Cidade Alerta Sergipe. A polícia ainda está investigando este caso e com certeza chocou todos os sergipanos esta semana. O corpo foi encontrado ontem dentro de um quarto de um hotel na Orla da Atalaia, aqui em Aracaju. E agora a polícia trouxe atualizações deste caso, porque o corpo foi identificado. É este homem que aparece agora na tela. O nome dele é Barry Gibbons, de 46 anos de idade. Ele é natural da Irlanda do Norte, no Reino Unido, lá na Europa. Estava aqui de turista e o corpo dele foi encontrado sem vida dentro do próprio quarto de hotel onde ele estava hospedado. Mas a causa da morte ainda é inconclusiva. A polícia ainda está investigando. O corpo ainda está no IML, o Instituto Médico Legal daqui de Sergipe. Inclusive, uma hipótese que já está sendo descartada pela polícia é a de crime, porque não haviam sinais de violência, marcas de luta corporal, nem de desordem no quarto. Inclusive, todos os itens pessoais dele ainda estavam lá. A mala com as roupas e o documento, que é este que a polícia concedeu uma foto para a imprensa. E quem traz mais detalhes sobre essas investigações e as atualizações dessa morte é o delegado Tarcísio Tenório. Vamos acompanhar. Nós realizamos os trabalhos de campo. A equipe do DHPP, juntamente com a equipe do Instituto de Criminalística, IML, nós comparecemos ao local, um hotel aí na Orla de Atalaia. Fizemos os levantamentos preliminares, do ponto de vista investigativo e pericial. O staff do hotel abriu o quarto e se deparou com o corpo. E acionou imediatamente a polícia, por meio do CIOSP, e nós fizemos esses levantamentos lá. A pessoa falecida é um cidadão britânico, turista. Deu entrada no hotel no dia 5 de julho e o corpo foi encontrado nessas condições que eu reportei. Então o inquérito foi instaurado, nós já entramos em contato, já fizemos as comunicações de praxe. Acionamos a Embaixada do Reino Unido, no Brasil, para as providências de praxe, comunicação a familiares e providências de liberação do corpo. O corpo se encontra no IML, sendo periciado. Obviamente precisaremos realizar os trabalhos para identificação, o reconhecimento da família e a identificação do corpo. No ambiente também não foi encontrado nenhum sinal de desalinho, nenhum outro tipo de lesão, a não ser as lesões características no caso de enforcamento, asfixia mecânica, o suco característico. Os pertences da vítima se encontravam lá, dispositivos eletrônicos foram apreendidos para análise e nós seguiremos com os trabalhos do inquérito policial para a conclusão dentro do prazo legal. Então, Mariana, estão aí os detalhes desta investigação que só para reforçar ainda está em andamento. O Reino Unido, a Embaixada do Reino Unido já foi contatada aqui por Sergipe, aqui no Brasil, para todas as medidas de praxe, assim como a comunicação da família e a liberação do corpo também.